O que é a palavra? Vamos ver pessoas, vamos ouvir pessoas que foram abençoadas por conta da prática dessa palavra. Os pais não tinham muita estrutura para sustentar os quatro filhos que eles tiveram e eu nunca soube o que é ter o melhor. Sempre consegui sobreviver, mas sempre com básico, com mínimo, né? E sempre eu ouvia as pessoas, os vizinhos onde eu morava, sempre assim Eles tinham o melhor, eles tinham coisas que chamavam a atenção da gente que não tinha E falavam assim, poxa, por que eu sofro? Por que eu vivo assim? E eu não tinha esse porquê, porque nunca me ensinaram que tinha como ser diferente Me ensinavam assim, não, você nasceu assim, você vai ter que se contentar Minha mãe, ela sofrendo bastante, então ela queria sair do aluguel Ela invadiu um terreno na prefeitura e construiu com muita dificuldade E para construir essa casa, muito simples, a gente teve que montar uma barraquinha no portão da escola E era muito humilhante para mim, porque eu via meus amigos da minha sala, assim, vinha comprar com a gente Eu falava assim, nossa, que vergonha, mãe, não deixa a gente precisar fazer isso Ela falou assim, não, mas só para a gente sair do aluguel vale a pena Então a gente pagou esse preço, construiu uma casa muito simples Não tinha praticamente nem banheiro para a gente utilizar a casa A gente teve que mudar da forma que estava para poder sair do aluguel E o dinheiro que economizava do aluguel para poder ir fazendo as pequenas reformas Para poder ter uma vida básica A casa não tinha janela, a gente colocou uma derrite, né, para poder morar nessa casa A gente dormia na cozinha dos filhos e a minha mãe dormia no quarto com meu pai E quando a gente ia fazer compra do mês de cedo, era muito, assim, sabe, difícil Muito difícil, a gente sofreu muito Por ser um terreno de prefeitura, a rua era assim, só de casas boas Só que a nossa, onde a gente invadiu o terreno era do lado de uma creche, né Então era muito, muito feio, assim, muito ruim E a minha vizinha que me convidava para conhecer a Universal Eu sempre tinha aquela resistência, assim, de achar assim Ah, não, não vou perder meu tempo, não, isso não vai acontecer, não muda em nada Mas com tanto sofrimento eu acabei cedendo ao convite dela e fui Nossa, eu fiquei maravilhada, assim, com os ensinamentos Na primeira semana mesmo, assim, o pastor deu a direção falando sobre o dízimo, né E eu ficava admirada, assim, eu falava assim Nossa, eu já fui em outros lugares que falavam da Bíblia Mas falava como uma história E o pastor, ele dava a direção, tipo assim Se no passado aconteceu com as pessoas do passado Hoje poderia acontecer conosco Então aquilo maravilhou, sabe, assim, abriu meus olhos Falei assim, peraí, então é o que eu queria É o que eu quero, então Aí ele falou sobre o dízimo, falou como deveria fazer Como deveria separar direitinho E eu fui para casa E eu tinha conseguido naquele período um meu primeiro emprego Meu primeiro emprego era para ganhar um salário mínimo Eu tinha 16 anos, né, na época era 200 reais Então eu fiz um voto com Deus, né Eu falei, se você dizimista, se realmente isso funciona Eu vou ver a diferença Eu não quero trabalhar nessa empresa que eu estou atualmente Porque eu quero para uma multinacional Aí eu peguei e fiz esse voto de dizimista, né Então, separei meu dízimo No mesmo mês que eu separei, 15 dias depois Eu fui convidada para trabalhar nessa multinacional Entrei lá, comecei a desenvolver meu trabalho Fiquei lá seis anos Trabalhei, comecei todos os anos A senhora promovida, fui reconhecida Pagaram faculdade Investiram legal na minha carreira E eu fui, sabe assim, fui progredindo E eu sempre querendo mais Porque conforme eu fui vivendo a fé Eu fui aprendendo que a gente pode ter mais E aí eu abri também minha visão Para ter minha própria empresa Eu saí dessa empresa Com o dinheiro da rescisão eu investi Comprei uma franquia Com essa franquia eu comecei a entender o que é o mercado Comecei a desenvolver o trabalho Na prestação de serviços E aí eu resolvi, depois de cinco anos Saí da franquia também e continuar Mas com a minha própria empresa Com a minha própria marca E hoje eu tenho essa empresa Com a minha própria marca É uma região muito legal Para a gente estar desenvolvendo nosso trabalho Atendemos os clientes dessa região Vários escritórios corporativos De alto padrão A gente conseguiu comprar nosso apartamento E a gente tem conquistado bastante Desde que eu aprendi a ser dizimista Eu tenho crescido o degrau Cada ano que passa Eu tenho um degrau a mais Que está aumentando a minha vida Meu pai sempre se esforçou muito Sempre foi um homem muito trabalhador Mas, assim, nunca passei fome Mas passava muitas privações Privações essas como, por exemplo No final de ano Não poder usar a roupa que eu queria Meu pai se esforçava para poder comprar uma roupa Mas era aquela roupa, né A mais barata Que dava para estar comprando, né Sempre era aquilo mais... O que era de mais simples Que ele podia, dentro da condição dele Ele fazia para a gente Mas eu sempre me sentia, assim, inferior Aos outros, aos meus colegas Meus amigos Que tinham... Os pais tinham a condição De dar a melhor roupa para ele Eles podiam ter um brinquedo Que na época eu era criança Eu queria ter, não podia Então eu já cresci com essa visão Uma visão muito limitada Achando que a minha vida Ia ser aquilo Como a vida do meu pai Eu ia crescer Ia ter um serviço Mas, assim, ia ser sempre limitada a minha vida De querer ter as coisas Não ia poder Na fase da adolescência Eu já estava começando a andar com mais amizades Já estava começando a desviar meu foco Por quê? Porque eu queria ter as coisas Mas não podia Aí surgia aqueles convites, sabe Para fazer coisas erradas e tal E aos poucos Eu já estava quase me envolvendo Com o caminho errado A criminalidade Mas não era isso Eu não tinha exemplos, assim Exemplos errados dentro de casa Porque meu pai era trabalhador, né Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 17, 18 anos Meu pai ficou desempregado Eu em casa morava Minha mãe Tinha mais dois, três irmãos em casa Então aquela situação Acabou me levando a ter que procurar um trabalho Então, na época Eu comecei a trabalhar como controlador de acesso Ganhava salário mínimo Então, nessa época Um amigo me falou Do trabalho na Universal E eu passei a frequentar as reuniões Comecei a entender Foi falado para mim sobre o dízimo Que eu não entendi o que era o dízimo Até porque Como eu ganhava tão pouco Na época O salário mínimo era 330 reais Então eu pensava Puxa, eu vou tirar 10% Tendo que arcar com as despesas em casa Com o pai, mãe Mas dois irmãos Não tinha como eu separar Eu começava a achar Que ainda que eu quisesse Não tinha como fazer aquilo Mas eu resolvi fazer uma Porque eu lembro que o pastor pregou assim Que se nós fôssemos dizimistas Nós podíamos fazer uma prova com Deus Que Ele abençoar E abrir as janelas do céu E ia suprir as nossas necessidades Então eu resolvi fazer uma prova com Deus Eu pensei Puxa, eu ganho tão pouco Se eu separar meu dízimo Puxa, vai sobrar X Então Eu vou fazer essa prova com Deus Deus não vai deixar faltar E eu comecei a separar o dízimo E eu lembro que nessa época O meu pai sabia No começo eu não gostava muito Mas só que Deus ia suprindo de tal forma Era incrível Porque meu pai me perguntava Como que eu conseguia ganhar tão pouco Sustentar a casa toda E ainda conseguia comprar roupas Comprar alimentos para casa Comprei uma moto Comecei a prestação Comecei a pagar a prestação da moto E isso eu comecei a perseverar Ali sendo fiel a Deus No dízimo e tal E passados muitos anos Eu conheci a minha namorada Que na época hoje é minha esposa E aí eu comecei já trabalhando nessa empresa Já tinha passado um tempo Eu acabei saindo dessa empresa E passei a trabalhar junto com a minha esposa Que na época ela tinha saído de uma multinacional Ela adquiriu Ela pegou o valor da rescisão E comprou uma franquia Então eu passei a trabalhar junto com ela nessa franquia Mantive a minha fidelidade nos dízimos E de lá pra cá Deus foi multiplicando Deus foi abençoando Hoje praticamente o valor que eu tenho de dízimo É dar 10, quase 20 vezes O valor que eu recebia naquela época Então assim Deus abençoou abundantemente Realmente aquela palavra Que o pastor falava Que Deus abriria as janelas do céu Derramariam bênçãos Eu comecei a ver aquilo na minha vida Adquirimos um apartamento Hoje graças a Deus A empresa tem crescido A empresa é nova No mercado Mas está crescendo Abrimos um escritório Na área nobre de São Paulo E de lá pra cá eu tenho visto Deus abençoando abundantemente Coisas que eu achava Que eu não ia poder ter Na minha infância Lugares que eu estou chegando hoje Que eu nunca achei que ia chegar Na minha infância Então eu agradeço muito A Deus por ter conhecido Essa verdade Que através do dízimo As coisas dão certo Você chega muito mais longe com Deus Com Deus você pode muito mais Através do dízimo Obrigado 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 Obrigado